Por que eu fui fazer meu doutorado lá na Florida Christian University, em Orlando, nos Estados Unidos? E hoje eu dou aula lá desse negócio chamado Neuromarket, que é a minha medicina, a neurociência, mais o mundo do marketing e vendas. Pra entender que hoje o cliente mudou. A maneira que a gente compra as coisas não é mais parecido com o que nós temos comprado antigamente. E o Neuromarket vem nos explicar a melhor lógica desse consumo. Uma simples estatística feita por laboratório de Neuromarket em Curitiba, nos mostra uma estatística de como as pessoas hoje no varejo tomam uma decisão. Olha que coisa doida. 83% das pessoas tomam decisão pelo visual, velho. Pelo visual. Por quê? Porque nós somos preconceituosos por natureza. Se a gente for pra fachada da pessoa, a gente continua dando atenção. Se não foi, é feio. É fedido. É não sei o quê. Você já primogeriza. Faz sentido, gente? Um carro sujo, um vendedor te visitando com o carro pingando barro no seu estacionamento. Ou se a sua unidade tiver feia. Se a loja que você entrou pra comprar aquela roupa não tiver agradável, iluminação, tudo. Visual. Ou 11% audição, musiquinha ambiente. 3,5%, 1,5%. 1% significam olfato, tato, paladar. Isso é uma sinestesia. Onde eu tô querendo chegar? Começa a entender o cérebro triuno do cliente, que é o sistema límbico emocional, o sistema reptiliano, que é o instintivo. E o sistema do neocórtex, que é o racional. Você vai ver que pra cada um você vai ter que abordar de um jeito, velho. Para de fazer Ctrl-C, Ctrl-V na sua plataforma comercial. E isso é uma das coisas que eu até falei pra Meire e pro Eduardo, que ao longo da consultoria de vendas, a gente mapeia as cinco fases da venda. Prospecção, atendimento, negociação, fechamento, pós-venda. E ensina a equipe, através de um método, como vender pra esse cliente novo. E uma das coisas hoje que o cliente toma a decisão é ou por medo, ele vai fugir da dor, ou recompensa, ele vai buscar o prazer. A gente só compra algo por essas duas razões, gente. Desde quando o cérebro humano é mapeado. Ou a gente vai tomar uma decisão por fuga, ou por prazer. Vou dar um exemplo.